E no meio do baile me manda beijinho, pede pra fuder comigo Tioca de horário, estesão fulminante, me leva pro canto que é no escondido Mas se tu quer aventura, deixa o show acabar Que lá dentro do meu carro novinha vai se trepar Que, 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 que Que pau lá dentro, pau lá fora até a estrada acabar E DJ Douglas, vai, é ele de novo Esse é o GFDC Alfa, seu gostoso A Paulinha tá safada, ansiosa, não quer esperar Com a equipe dentro da minha van A bocetinha ela quer liberar Meu último banco surraito Meu último banco surraito Vem duas Vem duas Vem duas De todo o céu Putaria depois do meu show É ele de novo É ele de novo Ah... ... sucedeu Ele de novo !? E aí